I'll be high Yeah, and fly, fly I'll be high, so high, in the sky I fly, dentro do avião Isso é música pra voar I'll be high, tira os pés do chão Porque agora você tá no ar Pra vocês viajar, vai que nada pode te parar I'll fly, 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 fly We fly high, no life E você já sabe onde a gente vai São Paulo, Dubai Eu tô na primeira classe, tô na atividade Nunca stand by Obrigado meu pai, faço a mente, vai Atrasado, tô com pressa, sai da frente, sai Grand Hustle, I'll be in the sky Tipo B.O.B. Till we touch down, que nem UTI Rodeio aeroporto, check-in E no raio-x, sabe como é Mas vagabundo quer o topo, quer dinheiro Viajar o mundo inteiro, quer sim Hi-Pod no avião, é música pra voar Tira os pés do chão, agora você tá no ar Tá subindo, olha como tá alto já Voa comigo, isso é música pra voar Flyar 거 pop Dentro do avião, isso é música pra voar Flyarri ... Tira os pés do chão, porque agora você tá no ar Pra você viajar, passar que nada pode te parar Então fly Flyar Heart Flyar I'm fly Dentro do avião, isso é música pra voar Tira os pés do chão, porque agora você tá no ar Pra você viajar, faz que nada pode te parar Eu tô a caminho, garanto o rango e volto para o ninho Trabalhador brasileiro, voa canarinho Mas faz favor, sabe que eu não sou passarinho Pássaro ou caçador, tô mais pra condor andino Voando muito junto, várias milhas Tô viajando o mundo, que maravilha Que maravilha, que maravilha, que maravilha Maravilha E eu vou tipo Dada, vou visito Dja Dja Quando fumo mundo podo, tipo Lala Vou pra lua, astronauta, sou da NASA Tô na rua, tenho causa, sou da casa Asas, sinto que nada pode me parar Quem tá curtindo a vida pode rir Hahahaha Hahahaha H intellectual Fly Look Dentro do avião, isso é música pra voar Lasse e rola Tira os pés do chão, porque agora você tá no ar Quer seus caras Pra você viajar, vai que nada pode te parar Então fly, 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 fly Fly, 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 fly Dentro do avião, isso é música pra voar Mas se errar, tira os pés do chão Porque agora você tá no ar Que vocês caralham Pra você viajar, vai que nada pode te parar Então fly, 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 fly Fly, 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 fly Fly, 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 fly Fly, 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 fly Fly, fly, fly Fly, fly, fly Fly, 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 fly